O que é a vida? Seja bem-vindo a mais um... Memes. Caramba, que p*** foi essa, velho? Virou uma chaleira. Gostaste? Não. Não gostaste? Então. A meta desse vídeo são quantos likes? 10 mil likes. 10 mil likes. Deixa o like aí pra gente trazer mais memes pra vocês. Os fones explodindo, os celulares apagando. Meu Deus. Que vergonha do meu passado ontem. Toda vez que eu saio da live, depois de ter falado alguma besteira. Eu assisti o Barbie, depois de ter visto o Oppenheimer. Putz, a gente não viu o Oppenheimer, a gente tem que ver. Caraca, que vibe. Os dois extremos. Mano, como pode ter dois filmes tão contrastantes assim ao mesmo tempo, cara? Eu acho que isso é o único na história do cinema que tá acontecendo, é loucura. Mano, eu também acho, nunca vi isso acontecer na minha vida. Também não, também não. Quatro ingressos para o Barbie, por favor. Eu e o Lanzinho, você e a Batata. E a Batata. Pior que ninguém tava de rosa. Pior que a gente não foi de rosa, porque a gente não tem roupa rosa. Quer dizer, o seu cabelo é rosa, né? Eu fui com meu cabelo rosa, né? Então você não tava no grupo. Mas foi engraçado que a gente foi os quatro assim mesmo. Não, e entraram na sala de cinema com essa cara e saíram chorando. Eu chorei. Detalhe, saíram chorando, velho. É verdade, eu chorei. Isso aconteceu, isso aconteceu. Eu vou fazer o quê? É verdade. Oh, mas o filme da Barbie tá muito bom. Cara, mas sabe o que esse filme me lembra? O quê? Que o canal da Warner Play no YouTube está completando três anos e está rolando promoções. Por lá, eu disse promoções. Promoções? Não simples promoções, mas promoções valendo prêmios. Se você ainda não conhece, o canal da Warner Play aqui no YouTube é o melhor lugar pra você ficar sabendo de notícias, de filme, de geek, de jogos. Lá você consegue ver entrevistas exclusivas com atores, saber sobre lançamentos de jogos, ficar sabendo de várias curiosidades desse universo e muito mais. Eu disse muito mais. O que é muito mais? Muito mais. Aí você vai ter que se inscrever lá pra descobrir. Com certeza. Então vem comemorar com a gente esses três anos de Warner Play. Vai lá, se inscreve no canal, o link tá na descrição e comenta que você veio pelo canal de Ciência Inclusiva. Todo mundo quer comentar, se inscrever lá. Eu vou responder os comentários do último vídeo lá no canal da Warner. Caraca. Vamos invadir o canal da Warner. Do nada eles vão. O que que é isso? O que que é isso? Perfeito. Se inscreve lá, pô. O link tá na descrição, é só se inscrever. Todo mundo, família Silva, nos ajudem nessa. Se inscrevam no canal. Sim. Bora mostrar a nossa força. Fechou? Quando eu tiro 70 centavos... 70 centavos. Eu tô pensando em dinheiro. Quando eu tiro 7, 0.7 na prova, mas vejo que meu amigo tirou 0.5. Caraca, pior sou eu fazendo a matemática disso. Quando eu tiro 70 centavos na prova. Meu amigo tirou 50 centavos. Silva, idiota. Eu gosto de dinheiro. Kaido, 4 anos... Não, pera. Kaido, anos de experiência. Um dos 4 yokos, um dos personagens mais fortes, vira um dragão. Luffy. Louco e sonhador. Louco e sonhador. Pior que é verdade. Essa é a definição dele, querendo ou não. E as imagens de Jesus do nada, tá ligado? Que susto! Que susto! O que é isso? A Barbie. É a Barbie. Ah, e o Oppenheimer. E aqui? Nossa! Não! Caraca! Isso daqui ficou tenso. Isso daqui ficou difícil. Eu na prova. Situação! Minha memória. Capitão, eu não conheço os códigos. Não quero desculpas, quero resultados. Caracação! Meu cérebro. Tudo bem. Me deixa pensar. E cala a boca dele. Paciência e nervosismo. Respostas. Consegui! Minha memória. Vamos virar essa lata velha! Meu cérebro. Que legal. Às vezes eu me sinto assim. Felipe. 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 O que pegou o lance que tem para fazer a pizza? O que? Os veis se divertem. Os veio caca caca. Os veis se divertem. Mano, vocês já notaram que do nada o humor está aqui e faz assim. Some. Desaparece. Foi o Felipe que mandou esse nome para a gente. Eu ouvi essa tentativa. Nada. Não falei nada. Eu ouvi essa tentativa. Não. Quando eu estou fazendo alguma coisa com alguém me olhando. Que a Pfizer está testando. Tem a mesma função, né? Com outro medicamento. Não é possível. Não é possível. Que é o que eu entendi. Não é possível. Que é o que eu entendi. Ele tem um óculos para longe e outro para perto. Exatamente. Exatamente. Mas ficou engraçado. Ficou engraçado. Cuidado com esse homem. Essa coisa não é exatamente um homem. Alguns acreditam que seja uma entidade maligna chamada ALA. E que teria sido avistada em diversos locais pela internet. Nós ainda estamos tentando entender quais são os reais objetivos da criatura. O que sabemos até o momento é que essa coisa se alimenta da diversão e do medo das pessoas. Uma combinação em comum que o torna cada vez mais poderoso. Como vocês podem ver nas capturas de telas tiradas pelas próprias vítimas. O Alan Zoka é um aparentemente homem normal. Exceto pelos seus dois olhos que olham para direções opostas. E a sua estranha semelhança com alguns personagens ficcionais. Como a abelha de Bimov e o Shingi de Lensintal. A criatura também possui um alto grau de problema de dicção. O que contribui ainda mais para a teoria dele ser uma cópia do verdadeiro Alan Zoka. Que teria sido substituído há anos atrás. Caraca. Tudo começou quando algumas pessoas começaram a perceber que estranhamente o Alan parecia não envelhecer. Estamos sempre presos aos 18 anos de idade. E que a verdadeira idade dele seria... Caraca, velho. Isso me lembra de uma pessoa. Não, não sei de ninguém. Que está mais próxima do que vocês imaginam, gente. O problema aqui é como você lida com a vida. Darwin, você é a Clare e eu sou a vida. Tá bom. A vida tá dando problemas pra Clare. E o que ela faz? Ai, que me dá um ninho. Vamos tentar de novo com um pouco mais de atitude. É assim? É assim que lida com a vida. Eu tô fazendo tudo errado, então. É assim que lida com a vida, cara. Amor, você tá brava? Não. Então sorri. A Lara é assim. Mas eu não sei o que as pessoas pensam que se você não está brava, você automaticamente tem que dar um sorriso. Velho, sorrisos precisam ser verdadeiros. Do nada. Você não fica assim. Ah, então sorri. Não é verdadeiro. Não é. É um sorriso fake. Você pode estar com raiva e dar um sorriso fake. Acontece. Não é do nada e dar um sorriso. Não, me conta uma piada. Me mostra um meme. Você quer que eu ria? Então você faz alguma coisa pra ela e você não chega e fala. Dá um sorriso. Neste momento, o céu sentiu o verdadeiro terror. Pô, me traz uma aliança de diamante. Me traz um iFood. Não é assim que a vida funciona, gente. Aprendeu a como tratar a sua mulher? É isso. Meu Deus, cara. Eu só tava querendo rir, velho. Tem 10 likes. Vamos ver. Foi bom. Melhores transições. Foi bom, foi bom. Pô, tem uma galera que não assiste nossos memes. Tem, porque a galera manda muito meme repetido. Gente, faça uma maratona da playlist Simpson Memes. E aí você vai ver, por exemplo, esse meme aqui... Já 300 vezes apareceu aqui. Muitas vezes. Então vai lá e, por favor, maratone o playlist Simpson Memes. O link vai estar na descrição. Professor, certo ou turma? Turma, certo. Professor, errado. Errado. Caraca! Você ficou... Como assim? Automaticamente. Caraca! A turma inteira se cala. Silêncio total. Todos vivemos uma mentira. Professor, ouviu uma risada e perguntou. Qual? Você não entendeu? Não. Qual é o nome dele? Não sei. Quem? E o outro? Hill. Agora achei engraçado. Isso aqui foi muito pontual, tá ligado? Que Hill. Alguém tinha entendido com isso? Quem entendeu antes? Maldita sociedade, hoje quero dormir o dia todo. Odeio pessoas. No meu currículo. O social é o proatividade. Trabalhei aqui. Caralho. É isso. Currículo sincero seria outro rolê. Se fosse pra você contar a verdade do seu currículo, teria. Odeio pessoas. Odeio pessoas. Não gosto de socializar. Odeio sair de casa. Só trabalho por obrigação. Uber. A corrida deu 20 reais. Eu só tenho 19 reais. E agora? Dá ré um pouco pra trás. Uber. Nossa senhora, gente. Nossa senhora, gente. Nossa senhora, gente. Nossa senhora, gente. Você é um dos maluco. Eu tô imaginando o editor me colocando pequenininho assim, sabe? Aí volta. A gente tá na próxima vez. O editor não vai fazer isso agora. Tem que fazer. Eu tô limitando. Pensa na sua idade. Some 2. Agora diminua 2. Essa é a sua idade. Que idiota. Uau! É realmente uma mágica. Como você sabia? Meu Deus. Que absurdo. Caraca, velho. Mano. Eu sei. Nossa, não. Eu sei. Nasceu aqui, ó. Brancinho, bonitinho, playboyzinho. Nasceu com a vida no Very Easy. Sim. E conseguiu ser um incompetente. É tudo. Sim. Eita, cara, velho. Eita, cara, velho. Caraca, só quem entendeu, entendeu isso daqui. Perfeito. Cara. Isso aqui é, vai assistir o nosso canal de lives. Nosso canal de lives. Tá lá. Nossa, cara. Muito bom. Já jantou, meu netinho? Eu? Não, vovó. Não estou com fome. Minha avó. Peguei aqui um pacote de pulacha de brinco, do tamanho do motor deste carro aqui. Eu vou aí levar pra você, sem vergonha, pra você tomar. De café da manhã, no almoço e na janta. Viu, cara? Safado, sem vergonha. Quando você fala pra sua vó que você não está se alimentando. É, caraca, mano. 74 de defesa? Ah, eu preciso de eletro, massa... Ai, que gostoso. É, é de caçada. Então, se a gente fizer essas duas caçadas, a gente fica pica. Mano, o que que se passa na cabeça desse homem, cara? Velho? Caraca, mano. Eu acho que o Alan precisa ser estudado. Eu acho que sim. Eu acho que se desliga uma parte do cérebro dele, se inicia outra. É, e ele fica em, sei lá, dando alt tab em várias coisas lá no cérebro dele, sabe? Eu, moça, me dá... Me dá 12 ovos. Não, pera aí. Não era pra eu ter lido isso. Eu, moça, me dá 12 ovos. Não, não, não. Não, vamos ver. Não, 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 não. Eu vou ter que ler certo. Eu, moça, me dá 12 ovos. Moça, uma dúzia, eu com 7 anos. Eu não sabia o que era uma dúzia. Não sabia? Durante muito tempo. Nem o que era meia dúzia. Mentira. Não sabia? Não, não é possível. Durante muito tempo da minha vida, eu não sabia o que era. A minha infância pra minha adolescência, né? Eu não sabia o que era. Eu não sabia fazer uma coisa e eu ficava fingindo que eu sabia. O que é? Ver hora num relógio analógico. Mentira. E eu fingia que eu sabia, quando eu era criança. Nossa. Você olhava assim, que horas são? Sei lá, desconversava, tá ligado? Hum, 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 hum. No Brasil, só podemos beber e dirigir com apenas 18 anos. Mas na promoção de 149,90, seu filho de 8 anos pode falar com o demônio. Faz sentido. Faz sentido, né? Afinal, não tem idade pra você ir pra igreja. Logo, não deveria ter idade pra você falar com o demônio. Faz sentido. Estado light. É isso. Caraca. Alare. Nome. Tomar no cu. O resto do mundo brasileiro. Que susto. Ah, não é tomado. É tomamos. Ai, não, alareleu. Acontece, acontece. Sim, sou o Silva ganhando mais um Valeu Demais. Mande um Valeu Demais. Pessoas, obrigado a todos os membros, hein? Tá aparecendo aí na tela, ó. Obrigado, vocês aí, ó. Obrigado, valeu demais, hein? Obrigado. Aviso do Winhar. Sua licença inspirou. Pague pra continuar usando. Eu fecho o aviso e continuo usando de graça. Winhar, de boa. Sabe pra que o Winhar faz isso? Sempre fui assim. Por quê? Pra processar empresas. Pra usar, você precisa pagar. Só que o Winhar não tá interessado em processar uma galera que é pessoa física. As grandes corporações que precisam de verdade do rolê, ele processa e pega a grana do Winhar, entendeu? Winhar, essa é a tática dele. Esse vídeo é bom. Ah, esse daqui é da batata, né? Mas coisa. Eu quero. Vou coar, dota. Tone, tone, choppa. É o meu filho. É assim que eu imagino o Chopper live action. É, o Chopper live action. Cara, coloca a batata pra ser o Chopper. Já tá pronto. Com certeza. Já era. Com certeza. O Twitter foi de... Nossa, é verdade. Nossa, que bosta, né? Você viu que o Twitter aqui deu polícia? O quê? Como assim? Porque instalaram em cima do prédio do Twitter, eu não sei se foi aqui no Brasil, acho que foi aqui no Brasil, um X gigantesco com a Luís muito, muito forte. Mentira. E ficava piscando, os vizinhos em volta, não tava aguentando. Tiveram a chamar a polícia pra ver, sim. Ai, meu Deus. Porque a Luís tava incomodando todos os vizinhos. Eu juro por Deus que eu mandei pro Lucas hoje assim, ó. Bilionários são inteligentes. Bilionários. Aí mudou o meu aplicativo pra X. Que ideia de né, velho? Sim. Vamos ser sinceros. Sim. Eu jogando com aquele amigo que faz cagada a cada cinco segundos. Eu. Sou eu, esse amigo. O Geada. Geada. O Geada. Não pode bater nesses bichos. A gente não pode bater nos bichos. Ele lá, metendo a porrada nos bichos. Nossa, cara. Cosplay. O famoso Netflix Adaptation. Essa cena ficou muito zoada. O famoso Netflix Adaptation, amigos. É que essa cena ficou zoada. Quando eu abro a câmera frontal sem querer. Nossa, é muito triste. Quando você abre a câmera frontal sem querer. E quando você desativa o filtro, velho, é muito ruim. É muito triste. Você fica, eu sou isso. Tá certo isso daqui? Tá certo isso. Tá certo isso? Rapaz, tá certo isso? É isso, pessoas. Aqui do lado apareceu outros dois vídeos. Muito obrigado por ter assistido. Clica aí e maratone a playlist Simson Memes. Tem muitos memes pra você ver. Memezinhos, não é verdade? É isso, pessoas. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Meta 10 mil likes. Coloca na tela a meta gigantesca aí. Tchau! 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 Tchau!